BRRRRRR We gon' be rich forever Força Suprema for life you bitches SALUTE Nem tudo o que brilha é ouro E as vezes um gajo se ilude Mas já me afastei desse mundo Pessoas que querem que eu mude o meu mundo E se eu ficasse trancado no hood A pensar um dia Deus nos acude Mas a bafar é minha virtude Deixa eu bombar um hit na Madrux Deixa eu falar de meu shit na Madrux Deixa eu parar uma bitch na Madrux Sei que o amanhã não é nenhuma certeza E a nossa arte é que pega uma coisa na mesa Fsdbz do music é empresa E a nossa arte é a nossa riqueza Então We gon' be rich forever baby Deixei de ser um nigga pra ser um nigga Mas uma diva ainda ali única Mas nasci torto nenhuma ali única Falca feliz tipo falou com um nigga Guai de drama só pra visitá-lo Mas moleu nigga já tá tipo um nigga Não és nigga do mou nigga Não és mou nigga Porque nigga do mou nigga É mou nigga Vives na área em West Ham Viver dessa life é o que nos resta Chuta um dab no meio da festa Não sai do laptop ou que o Dexter Nós metemos um estúdio booming Desarrumamos depois que arrumem Falas mal as ruas assumem Vês os carros tipo Tony Mas isso são bens, materiais, objetos, nada mais Uns tempos atrás mesmo sem termos canal Eu já dizia que era rico mesmo sem ter material curto Mesmo roubando paletas de leite Andava sempre com aquela paleta Minha mãe me fez para ser vedeta Foi isso que me destacou do Z, etc Quantas vezes o Cota Pro disse Eu saí do estúdio porque não curtiu da letra Mas isso foram lições Agora recolxões Fez o people no meio dos empurrões Hoje nós agradamos várias multidões Várias situações Várias emoções Várias gerações Estamos em rádios e televisões Mas antes disso tudo Nós começamos por atingir corações Então amiga do meu celular Às vezes eu tô aqui que eu sou um artista O meu coração mata pelo impacto Eu tenho um lágrima e o sangue com o turista Eu pinto quadros mesmo sendo músico Tem pessoas que tentam mudar a moldura do quadro Mas esquecem-se que o quadro é único As ruas sabem, é a alma que a gente entrega E a concorrência não sabe que a gente não sossega Cada barreira, nigga me torna beira Mas niggas erva e o resto areva Nigga a gente veio debaixo O céu limite é pra lá onde Deus nos leva Se a nossa música é nossa riqueza We gon be rich forever Believe me Um brilho é outro E às vezes um gacho ilude Mas já me afastei desse mundo Pessoas que querem que eu mude o meu mundo E se eu ficasse trancado A pensar um dia a Deus nos leva A pensar um dia a Deus nos leva A pensar um dia a Deus nos leva A pensar uma fara em minha virtude Deixa eu bombar um hit na Madrux Deixa eu falar de mim Cheio na Madrux Deixa eu parar uma bicha na Madrux Sei que amanhã não é nenhuma certeza E a nossa arte é que foi alguma coisa na penança É esse diviso do music é indeprensa E a nossa arte é a nossa riqueza Então, we gon be rich forever Yeah We gon be rich forever We gon be We gon be We gon be We gon be rich forever We gon be We gon be We gon be Todes amigas começaram tipo nós We gon be Horas e horas no estúdio sem parar We gon be We gon be E continua assim Não deixa ninguém pôr logotipos na vossa arte É É Não pôr barreiras nos vossações É 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